Salve pessoal, aqui é o professor Humberto Crizado e a gente vai dar continuidade a falar dos crimes contra a vida, dos crimes contra a pessoa. A gente já falou do homicídio em sua modalidade simples e ficamos de falar, e vai ser agora nesse vídeo, das hipóteses do homicídio qualificado. Adianta vocês, não vamos falar de todas as qualificadoras, porque temos outras qualificadoras que de tão importantes, penso que ficam mais interessantes em um próximo vídeo, que é a questão do feminicídio e do homicídio praticado contra agentes de segurança pública e das forças armadas. Aqui nós temos as qualificadoras, aquelas geraizonas, aquelas que todo mundo já ouviu falar. O homicídio simples a gente viu no vídeo passado, explicamos rápido, mas explicamos bem. E temos o homicídio qualificado. Primeiro de tudo, o que diabo é um crime qualificado? Sua modalidade simples consiste, então, somente em matar alguém, certo? Ou seja, tudo aquilo que se adequar ao que na lei é chamado de matar alguém, temos homicídio. Agora, o que é um crime qualificado? Perceba, a pena do homicídio simples, ele vai de 6 até 20 anos. Certo? A do homicídio qualificado, como a gente vai ver aqui na lei, eu estou com ela aqui na tela, ela vai de 12 até 30 anos. Então, ou seja, a qualificadora, ou as qualificadoras, elas aumentam o que a gente chama em direito penal de pena em abstrato. O homicídio simples vai de 6 até 20, o homicídio qualificado vai de 12 até 30, ou seja, esse espacinho, esse lapso temporal mínimo e máximo da obrigação da pena, chamado preceito secundário, parte da doutrina o chama de pena em abstrato. Ou seja, é ali o intervalo de tempo que pode ser atribuído com pena aos agentes, certo? Então, as qualificadoras geraizonas, quais são? Olha só. Se o homicídio é cometido, um, mediante paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo tópico. Nós temos três, né? Paga, promessa ou outro motivo tópico. Por motivo fútil. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E a última, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão, de 12 até 30 anos. Veja só. Primeira coisa que eu peço que vocês prestem atenção é que com relação às qualificadoras previstas no inciso 1, 2 e 5, elas são de ordem subjetiva. Por que o legislador não colocou em outra ordem? Sinceramente, não sei. Mas, 1, 2 e 5, elas são de ordem subjetiva. Elas dizem respeito ao motivo. Olha só. A primeira, a gente paga promessa de recompensa, motivo torpe, motivo fútil. E para assegurar, ocultação, execução, a impunidade ou vantagem de outro crime. Vocês percebam que aí são motivações que levam à prática do delito. As outras duas, as previstas no inciso 3 e inciso 4, são de ordem objetiva. Ou seja, dizem respeito aos meios e modos através dos quais os crimes são cometidos. Fogo, asfixia, veneno, crime de que possa resultar perigo comum, traição, emboscada, algum meio que torne impossível a defesa da ofenia. Dizem respeito a como o crime aconteceu. Não, o que motivou. Certo? Pode ser que eu tenha aqui duas qualificadoras? Se eu posso matar a pessoa utilizando fogo e por um motivo fútil? Pode. Pode sim. Entretanto, eu preciso lembrar uma coisa. Não existe crime duplamente qualificado. Embora eu tenha claramente duas qualificadoras aí. Para tanto, eu peço a vocês que vocês vão lá para o artigo 61 do Código Penal, que no caput diz o seguinte, são circunstâncias que sempre agravam a pena e sublimem o seu Código Penal nessa parte, quando não constituem ou qualificam o crime. Ou seja, se eu tenho um, basta uma qualificadora para que eu qualifique o crime. Basta uma circunstância dessa lá do 121 que eu transforme de 6 a 20, de 12 até 30. Qualifica, só precisa de uma. E a outra, professor, o que é que eu faço com a outra? A outra, você coloca como agravante, certo? Ou seja, é tecnicamente incorreto você chamar de crime duplamente qualificado, triplamente qualificado, tetramente qualificado, pentamente qualificado. Não pode, tecnicamente. O artigo 61 caput impede isso. Agora, você vê essa expressão em decisões, você vê essa expressão em reportagens, principalmente porque atrai, então, ou seja, vale ali pelo discurso, mas é tecnicamente incorreto por força do caput do artigo 61. Eu só preciso de uma única circunstância para poder qualificar. As outras vão entrar na luz e meter da pena como circunstâncias agravantes, certo? É preciso que isso fique claro. Então, vamos falar das qualificadoras. A primeira delas, mediante paga ou promessa de recompensa. A paga de recompensa, ela acontece antes de acontecer o homicídio. A promessa de recompensa acontece depois. É uma promessa. Na promessa, eu preciso receber? Não. Eu estou contando somente para uma promessa. Já qualificou o crime. Porque ele não fala única e exclusivamente no recebimento do dinheiro. Hipótese da paga. Mas a promessa também qualifica. Ou outro motivo torpe. O que é motivo torpe? Porra, motivo torpe, o que é isso? É um motivo, pessoal, que é socialmente reprovável. É um motivo que demonstra uma depravação espiritual e humana do agente. É um motivo que causa repulsa. Certo? É um motivo que lhe causa nojo. Que avilta a pessoa. Motivo fútil está bem pertinho disso daí. Só que o motivo fútil é um motivo mesquinho. É um motivo desproporcional. Ele parte do pressuposto ali de um entreveiro, de uma ação. E a sua reação foi desproporcional. Motivo pequeno. Não é a mesma coisa que o motivo torpe. Está próximo? Está, mas não é a mesma coisa. No caso, no frigir dos ovos, ambas vão qualificar. Mas o motivo é preciso levar em consideração. Aí vamos pular para a quinta. Vamos deixar a terceira e a quarta para a gente falar das qualificadoras de ordem objetiva. A quinta. Nós temos aqui conexão de crimes, né? Então, ou seja, eu pratico o homicídio para assegurar a execução, a ocultação. Olha só. O meu homicídio, ele se torna qualificado por estar conexo com outro crime. E esse outro crime ser a motivação da prática do meu homicídio. Por exemplo, no caso de queima de arquivos, eliminou uma outra testemunha de um crime que ela viu, uma testemunha ocular, uma testemunha circunstancial, mas uma testemunha foi assassinada porque sabia demais. Nós temos aí, talvez, a impunidade ou vantagem de outro crime, a ocultação de outro crime. Certo? Ou seja, nós temos aí sempre algo conexo com o outro. Aí, essas qualificadoras de ordem subjetiva, e por isso que merecem esse cuidado, todas as qualificadoras de ordem subjetiva, elas vão se comunicar ao coautor sempre que esse motivo também se comunicar. Perceba, estão ligadas por um motivo, motivo torpe, motivo fútil, paga promessa de recompensa, assegurar impunidade por outro crime, mas todos eles vão se comunicar ao coautor, ao menos em tese, certo? Então, as de ordem objetiva, elas somente vão se comunicar ao coautor e ao partícipe, caso elas sejam conhecidas pelo coautor ou partícipe. Eu vou dar um exemplo que vai fazer com que vocês entendam. Vamos supor que dois caras recebam de alguém, de um mandante, para assassinar um terceiro. Um está aqui dirigindo o carro, então ele é, portanto, partícipe, ele vai dirigindo o carro e o outro desce, vai na casa da vítima, amarra a vítima e até a fogo com a vítima ainda viva, nós temos uma qualificadora de ordem objetiva, ou seja, que foi a parte do uso do fogo e o cara que está no carro esperando. Só que o cara que está no carro esperando não sabia que o outro ia entrar e atirar fogo na vítima. É qualificada apenas por um motivo, ela paga ou promessa de recompensa. A qualificadora objetiva, a utilização do fogo na morte da vítima, não vai se comunicar ao partícipe, a menos que ele conheça, certo? Então vamos lá. Terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Olha só. O veneno, o que é o veneno? É toda aquela substância que causa malefícios, até mesmo a integridade física, homeostase do sangue, o bom funcionamento do corpo que ao ser absorvida causa a morte e ela é processada em determinado órgão a depender da substância. O veneno meta-hemoglobinizante vai ser processado de uma maneira diferente de um outro veneno, mais de origem natural, por exemplo. Mas o veneno é aquela substância natural ou sintética que causa uma disfunção de tal grandeza que a pessoa pode vir a óbito. É por conta do corpo entrar em colapso após a substância ser processada, sem dar tempo que ela seja eliminada do corpo, causando a morte. Fogo. O fogo tem que ser a causa da morte. E isso é muito facilmente detectável no exame necroscópico porque a pessoa, o corpo deixa sinais de que ele foi incendiado ainda vivo. A presença de fuligem no trato aéreo superior, a presença de fuligem nas vias aéreas, tudo isso. Se o corpo não apresentar esse tipo de sinal, ele foi incendiado após a morte, o que não qualifica. Pode ser alguma outra coisa, mas não qualifica o homicídio. O fogo tem que causar a morte. Asfixia. Qualquer processo chamado em medicina legal de processo físico-químico traumático que impede a troca gasosa. Nós vamos gravar um vídeo especificamente sobre asfixia. Tortura. Tortura é o meio... é causar sofrimento desnecessário. Na prática, até trabalhando já na perícia, eu mesmo já pude ver pessoas que foram torturadas. E a tortura foi a causa da morte. Ou seja, arrancar as unhas, eu já cheguei a ver o que foi perfurado o tímpano, tudo isso. Mas a tortura é a causa da morte. Ou outro meio insidioso ou cruel. Insidioso. O que é um meio insidioso? É quando o agente se lança mão de mecanismos de morte, de modo que a pessoa não sabe que está correndo risco de vida. Quando a vítima não tiver conhecimento da sua utilização. exemplo do crime utilizado, por exemplo, uma armadilha, o cara cortar os freios do veículo para a pessoa não conseguir frear o carro e causar um acidente. Ou outro meio que possa resultar perigo comum. O que é isso? É quando o meio através do qual se utiliza para cometer o homicídio, eu posso causar lesões, eu posso causar lesão e colocar a vida de um cem número de pessoas em risco. Ou seja, ao assassinar alguém, ao invés de chegar com arma de fogo e disparar três vezes, contra a pessoa, você joga o carro por cima de uma pessoa que está em um ponto de ônibus. Ou você joga em uma arma semiautomática e dispara a esmo com a intenção de acertar alguém. Ou seja, tudo isso vai resultar perigo comum. A traição, ou emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Traição, ela parte do pressuposto de uma confiança quebrada. Ou seja, houve a quebra de confiança quando comparsas matam um ao outro. Você está com comparsa ali, você está ao menos em tese numa situação de segurança. A emboscada seria uma armadilha, alguém surpreendido, de supetão e logo assassinado. Dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Uma arma dissimulada, uma arma escondida, mas é qualquer recurso que a pessoa não tenha sequer a capacidade de se defender ou mesmo de fugir. Quando alguém, por exemplo, amarra a pessoa a uma cadeira e dispara contra a sua têmpora. Então, ou seja, isso torna difícil a defesa do ofendido. Torna difícil, não, torna impossível no caso. Isso qualifica. Essas qualificadoras de ordem objetiva, essas duas, a do inciso 3 e a do inciso 4, elas vão se comunicar ao qual autor e ao partícipe se ele tiver conhecimento delas. Se ele não tiver, não se comunica. Por isso que é muito importante a gente deixar isso bem claro. Em suma, é isso. Nas nossas aulas ao vivo, a gente sempre aprofunda, traz questões, casos concretos, análise de casos, casos reais. E a gente pode aprofundar muito mais isso com outros exemplos. Isso aqui é um resumão para você saber o que é um homicídio qualificado. Próximo vídeo dessa série, vamos falar de uma outra qualificadora, que é o feminicídio. Muito importante e, infelizmente, muito comum ainda no nosso país. Portanto, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo está longo aqui, bateu exatamente 17 minutos aqui no meu celular. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Se inscrevam no canal, comentem, me mandem um e-mail. Quem tiver o meu contato, ligue para mim, para elogiar, para xingar, para dizer o que você achou. Está valendo. Certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Fique em casa.